Hoje, dia 25 do sete, é o dia da mulher negra latina-americana e caribenha. E no Brasil, nesta data, também homenageamos Tereza de Benguela, mulher negra e importante líder na luta contra a escravidão. E em celebração à importante data, que é também um lembrete da luta de mulheres negras para promover políticas que melhorem a qualidade de vida, sem racismo e sem discriminação, trouxemos aqui exemplos de histórias de mulheres negras singulares, que superam diversos desafios e conseguem ter sucesso ao empreender. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao programa Singularidade Delas, especial Potência Negra. Já estamos aqui com nossas convidadas no estúdio do Sebrae São Paulo e vamos conversar com a Daiane Almeida, gestora do Ginga Afrotech Hub do Sebrae For Startups. Também com Ignis Maquida, consultora de imagem e fundadora da marca de Moda Autoral Maquida. Obrigada, meninas. Aí nós estamos aqui com a Rosiane Silva, matrigestora da Compre de uma Mãe Preta e Janaína Reis, fundadora da plataforma de educação Rios de Mim. Eu sou Ana Flávia, gestora estadual do programa Sebrae Delas, sou uma mulher preta não retinta, estou usando um vestido verde, temos aqui o fundo do Sebrae Delas, que é um fundo roxo com flores meio no rosa e no laranja, é um estúdio lindo, super feminino. E para a gente começar esse programa, falar aí de N assuntos voltados para mulheres negras empreendedoras, eu vou pedir para as nossas convidarem se apresentarem. Então, Dai, por favor, fica à vontade. Olá, eu sou a Daiane Almeida, eu sou consultora de projetos e inovação aqui no Sebrae e para a curiosidade de muita gente, eu tenho um negócio dentro do Sebrae, que é o Ginga Afrotec Hub, que é o hub que a gente criou aqui dentro para atender empreendedores negros que estão à frente de startups, no caso, negócios em tecnologia. E aí, nesse hub, eu sou a gestora, a pessoa responsável ali por cuidar e fazer as coisas acontecerem nos bastidores. Minha autodescrição, eu sou uma mulher negra retinta, tenho o cabelo preto, ele está solto, está bem alto, algumas pessoas vão dizer aí que está no formato de black. Estou usando uma paleta terracota, então uma blusa laranja, uma calça terracota, usando também um blazer branco e os tênis brancos. Obrigada, viu, Daiane? Seja bem-vinda aí. A Daiane sempre trocando figurinhas nos bastidores. Ignis, fique à vontade, faça sua autodescrição e se apresente. Olá, boa tarde. Meu nome é Ignis Bacelar, eu empreendo na Maquina, uma loja de impacto social que tem o objetivo de empoderar, valorizar e enaltecer a identidade cultural de mulheres negras. A minha autodescrição, eu sou uma mulher de pele negra, não retinta, estou com cabelo num rabo de cavalo chamado de puff, eu estou com uma camisa vinho e uma calça preta. Obrigada, Ignis. Ignis, minha cliente de 2016. A menina. E, Rô, gente, até o final do programa, todo mundo já tem só a primeira parte do nome. Falam que o pessoal do estado de São Paulo faz isso, o quarto é o nome de todo mundo, né? Rô, fica à vontade. Olá, eu sou a Rosene Silva, eu sou uma mulher negra, eu sou preta retinta. Hoje eu estou com os cabelos pra trás, com o laço de curvinho. Eu uso um brinco, né, brincos de crochê, no sol de terracota, amarelo, laranja. Hoje eu estou usando uma bata multicolorida, então com cores amarelas, verdes, azuis e um casaco rosa chique. Adorei o rosa chique, a gente vai usar depois. É rosa chique. No dia do lançamento do programa Potência Negra, a gente vai usar o seu casaco. Pronto. Eu sou o CEO e matriz gestora da Compra de Mamãe Preta, que é uma startup, uma plataforma de impacto social de para mulheres que são mães, pretas, pardas, indígenas e afroindígenas, que empreendem tanto em produtos quanto em serviços. É um prazer estar aqui. Obrigada, Rô. Seja bem-vinda novamente. E Janaína, por gentileza, se apresente. Bom, então, eu sou a Janaína Reis, sou fundadora e CEO da Rio de Mim. A Rio de Mim, ela é uma plataforma de educação emocional focada em grupos subrepresentados. Então, a gente se concentra em conteúdo sobre inteligência emocional para esses grupos. E fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher preta, retinta, tenho os cabelos bem curtinhos, quase, né? Enfim, tenho os cabelos bem curtinhos, grisalho já. Hoje também estou numa paleta terracota, uma calça marrom e até o tênis meu é meio terracota, né? Um caramelo e um casaco laranja. Tô na moda mono. Tô na moda mono. É que o mono a gente não erra, né? E para a gente começar a esquentar essa conversa, né? Esse momento de reflexão. Vocês empreendem, né? Deram esse primeiro passo, tiveram essa coragem, superaram esse desafio de dar o primeiro passo rumo ao empreendedorismo. Que eu falo que coragem é muito importante para entrar neste universo, né? Com inúmeros desafios. E eu gostaria de saber de vocês, né? Quais foram aí as dificuldades que vocês enfrentam, enfrentaram para chegar até aqui? Para estar nesse estúdio, falar desses negócios. Para que as mulheres que estejam nos assistindo possam também aprender com os erros que vocês cometeram e que conseguiram aí ultrapassar. Algumas coisas teve que bivotar, porque faz parte do mundo dos negócios. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho. Fica à vontade, se quiser começar, Genaíma. Então tá, eu acho que para mim o mais importante do que aconteceu comigo foi justamente eu entender que eu era uma mulher preta e que nem todas as oportunidades eram para mim. Então eu tirei de mim aquela culpa de não estar preparada. Ah, porque falta mais um curso. Não, não faltava. Tipo, a síndrome da impostora, ela fica mais pesada ainda, né? Ela fica mais pesada. E aí eu entendi que para mulheres negras, síndrome da impostora não existe. O que existe é todo um sistema que faz com que a gente se sinta inadequada para estar dentro daqueles espaços. E eu acho que isso virou uma chave na minha vida. Porque, falei, tá, então nem todas as oportunidades teoricamente são para mim, mas nem todas as oportunidades na prática são para mim. Então, onde realmente existe oportunidade para mim. E eu comecei a procurar esses lugares onde realmente essas oportunidades eram para mim e não eram oportunidades do tipo, ah, olha, a gente tem um programazinho e aí era aquele, ah, você já conhece a sua persona? E não sei o quê, não sei o quê. Sabe aqueles programinhas bem básicos, sabe? Das pessoas que nem sabem ainda o que é um empreender. Eu entendi que existiam coisas mais robustas, né? E que realmente iriam fazer diferença no meu negócio, iriam fazer diferença para mim, né? Como o Ginga, por exemplo. E então comecei a selecionar onde eu estaria, onde eu queria estar. A ambiência. A ambiência e as pessoas, né? A gente, até comentei com a Igre, que eu conheço ela já há muito tempo também, 2015, 2016. Ela queria não ser amiga sua mais, porque eu sou sua amiga, você sentiu isso, o Ignes? E eu falei assim, gente, a Ignes ensinou para mim o que era o poder da rede. Então, a partir desses lugares, eu comecei a entender qual que era esse poder e aí eu falei, tá, então é esse o caminho que eu preciso seguir. Sensacional. Rô, eu queria que você compartilhasse com a gente também o que você enfrentou, o que você ainda enfrenta e como você faz isso, né? Quais são as ferramentas, os mecanismos, as dicas que você pode passar para essa mulherada negra, empreendedora, potente? Quem fala potente? Potência, potência. Eu falo que quando eu começo a empreender, eu sou uma mulher de muitas oportunidades, assim. E eu fui uma criança muito feliz, uma rede muito linda. Então, sempre quando eu penso num próximo passo, assim, de transformar, eu penso, eu me sinto na obrigação de contribuir com as oportunidades que eu tive, sabe? De fazer essa diferença, assim. Então, os desafios, eu acho que são estruturais, enfim, eu acho que pega na gente, né? Somos mulheres pretas, o racismo estrutural pega diretamente, mas eu sou muito esperançosa e eu acredito nesse processo de rede, sabe? De construir, de estar com outras pessoas que partilham dos mesmos desafios, das mesmas dores e a gente olhar praquilo e que não é fácil, dá-lhe terapia, vê, gente? Dá-lhe terapia. A gente vai dar um vale terapia no final. Pronto. Perfeito. Foi aqui a um vale. Realizada. Mas, assim, essas possibilidades também, porque eu falo que eu sou uma pessoa que construo pontes com os meus tijolinhos pra que outras pessoas possam acessar outros lugares. Então, eu acho que eu me vejo nesse lugar, sabe? Principalmente porque é a compra, né? Sim. Faz isso muito bem, né? De uma forma aí. E eu acredito muito nesses processos, assim, sabe? Que a gente tem as pessoas, né? Que constroem pontes e eu acho que isso me fortalece muito. Obrigada, Rô. E você, Ignis? O que você me fala? Olha, eu acho que nesses oito anos empreendendo, o que eu fiz do início e que eu continuo fazendo hoje é olhar pra dentro. A gente fica muito tempo olhando, procurando, buscando fora coisas que estão dentro da gente. E isso vai fazer com que a gente mude primeiro um espacinho pequeno, depois isso vai virando uma comunicação maior, vai crescendo, vai ficando gigante. Você vai acessando outras pessoas, conhecendo outras realidades e faz toda a diferença para a vida. Eu conheci a Jana empreendendo um outro projeto que era mais voltado para a vibe social, uma coisa que eu sempre fui muito ligada e continuo fazendo as minhas coisas. Hoje eu empreendo com moda, mas eu estou sempre nos espaços que são importantes quando eu penso no recorte de gênero e raça, que faz diferença para mim. Então, eu acho que é isso. Ignis, você falou dessa questão do olhar para dentro, né? O Sebrae, ele trabalha em Pretec, que fala muito das características do comportamento. Eu sou em Pretec. Eu também. Eu sou em Pretec. Eles todos se manifestam, sabe? Não, você fez um depois. Eu vou levantar a mão também, né? A gente vai... Eu fiz um depois da Jana. É, Jana? Sim, eu fiz lá na... Fiz, inclusive, lá na Lapa. Na Lapa, quando eu... Né? Que eu trabalhava lá, então. E essa questão das características empreendedoras, porque empreender é de dentro para fora, né? É você olhar para esse identificador, né? Olhar para essas características, entender quais você precisa ter. E aí, claro, olhando no recorte, como você falou, de gênero e de raça, então tem muitas características que a gente tem que buscar, desenvolver, se dedicar ainda mais em virtude do racismo estrutural, dos vieses, né? De todas as informações que nós recebemos, da falta de representatividade, e a gente tem que pegar aquilo com afinco, que é o que você falou também no início, né? Então, também a Ignis vem e completa. Então, essa questão do ID é importantíssimo. Sim, total. Empreender é de dentro para fora, está dentro de você. Não adianta, você pode fazer todos os cursos do universo. se você não pegar essas características, esse comportamento, Essa disciplina, essa busca por informação, essa proatividade, não colocar ali em xeque, mas o que você aprendeu vai surtir efeito. Exato. Diga, Dai, que é a gestora de um programa que traz muita informação, né, Dai? Faz sentido? Eu acho que faz, porque assim, dentro da minha lógica, começar a empreender veio e começar a empreender o Ginga, que é isso, né? Quando eu vim trabalhar no Sebrae, a gente ainda não tinha nada olhando para startups de pessoas negras. Então, às vezes é muito fácil a gente dizer o que está faltando, mas nem sempre a gente sabe como fazer a falta deixar de existir. Então, ao invés de começar a empreender um negócio pela falta, porque não começar a empreender um negócio pela oportunidade. E aí, diante disso, surge uma oportunidade e se, que eu adoro fazer a pergunta do e se, né? Mas e se a gente fizesse um programa para pessoas negras em tecnologia? E aí, da onde vem o Ginga? E aí, o Ginga surge como essa resposta para se tornar um lugar em que há ausência de falta. E é estranho falar, né? Há ausência de falta, porque aí a gente, ao invés de partir de um lugar, ah, isso aqui não tem, porque o outro não oferece, a gente parte de um lugar da potencialidade das pessoas que a gente decide atender. Porque muitas vezes as pessoas negras são vistas e são colocadas num lugar dentro da sociedade que é esse lugar menor e é esse lugar da falta, é esse lugar que não está pronto. E aqui a gente olha por uma outra lógica que é como a gente consegue apoiar essas pessoas dentro do que elas estão fazendo, respeitando as individualidades e as potencialidades dela. E aí a gente entende que são outras lógicas de empreender. E não porque é uma lógica de necessidade, desse empreendedorismo por necessidade, mas o que a gente viu acontecendo muitas vezes dentro do Ginga é um empreendedorismo que ele estaria num lugar de necessidade e ele continuaria naquele lugar se ninguém dissesse para aquela pessoa, ei, o que você está fazendo pode ser um empreendedorismo por oportunidade. Ei, você sabia que o que você tem pode ser uma startup se você mudar aqui, aqui e ali e aí a gente abre um leque de possibilidades para as pessoas. Tanto que um dos eslogans que a gente usa no Ginga é justamente um oceano de possibilidades, justamente porque é o que a gente quer oferecer para as pessoas. Você não precisa ser única, exclusivamente, uma única coisa ou só aquilo que o mercado diz que você pode ser. Você pode empreender e ter sucesso dentro do empreendedorismo a partir do que você entende como sucesso. e a partir daquilo que você entende que é potencial para o seu negócio, para você, para o seu mercado. Então, acho que vale muito a pena olhar para essas lógicas que a gente usa na hora de empreender. E vale também a pena, como a Janaína trouxe, de se olhar e entender será que a questão sou eu ou será que a questão são os espaços. Porque muitas vezes a gente se esforça tanto para estar nos espaços que a gente esquece quem a gente é. e aí a gente não consegue se assimilar ao espaço e aí a gente já foi muito longe para conseguir lembrar de quem a gente é. E aí é onde você tem uma perda de quem você é e acho que para a sociedade a gente tem uma perda muito grande em termos de inovação que poderia ser gerada, de recursos que poderiam ser gerados, porque a gente está tentando fazer todo mundo parecer a mesma coisa ao invés de aproveitar as diferenças para resolver questões muito complexas que a gente tem para resolver. E dentro da lógica que a Dai trouxe da gente olhar para esses negócios como oportunidade e não como necessidade, eu queria saber de vocês qual foi a maior motivação que as levaram a colocar esse negócio no mundo? Dá até um... É porque é falar do filho, do filho negócio. Sim, é falar do filho negócio. E eu acho que uma das coisas que me levaram a... não exatamente a criar a região de mim, mas entender qual era o caminho principal, o propósito principal daquilo que a gente poderia fazer foi escutar. E eu não tenho... eu não estou preparada para isso. Porque muitas vezes é isso e eu me coloco um pouco nesse lugar. Quando eu comecei a entender que eu não precisava de mais um curso, que eu não precisava de mais um curso, eu falei assim, então tá, e aí eu vou brincar, eu conto para todo mundo. Eu sou cria do Sebrae. Quando eu entendi que eu queria empreender, todo mundo falou assim, Sebrae é a casa do empreendedor e é. Todos os cursos que o Sebrae tem, eu fiz. Todos os programas eu estava metida, tudo. tem um negócio... Gente, eu moro na Zona Leste, eu ia para a coisa lá na Zona Oeste, lá no Rio Pequeno, porque tinha um encontro de mulheres empreendedoras, tudo eu fazia. E eu falei, tá, eu faço tudo isso, por que eu não consigo ir para frente, por que eu não consigo andar, o que está faltando, o que está faltando. E aí a gente começa a entender que não está faltando o curso de marketing, não está faltando o curso de fluxo de caixa. Para mim, faltava inteligência emocional. Eu precisava entender essa diferença do empreender, primeiro por ser mulher, segundo por ser uma mulher negra, existia essas diferenças na forma como a gente empreende e na forma como as pessoas veem a gente como empreendedores. E aí, primeiro eu comecei a estudar para mim, para me melhorar, e depois eu comecei a frequentar tantos grupos que eu escutava que isso era uma dor muito comum. E a gente fazia de uma forma muito diferente do que a gente faz hoje. E aí eu quero trazer à tona aquilo que a Dai falou, por que foi muito isso, quando eu passei para o Ginga, nem foi o Ginga, foi para o Black Start, que foi o nosso piloto. Foi o nosso piloto. A Dai olhou para mim e falou assim, então, Jana, a Rios de Minha tem muito potencial, mas você tem um negócio tradicional, você sabe que isso precisa virar uma startup. Eu, oi? Mas eu não tinha ouvido essa palavra ainda, não era isso que a gente estava conversando. Não era sobre isso, né? E eu falei assim, essa mulher está doida, eu sou uma pessoa de quase 50 anos, sou uma geração X, totalmente analógica. Para mim é difícil fazer até call pelo Zoom, fazer esse negócio. Como é que ela quer que eu crie uma startup? E aí no final do Ginga, eu tinha criado meu site, sem entender, uma linha de programação. E aí é sobre isso, recentemente eu participei de uma oportunidade e eu fui selecionada pela repescagem. E uma das coisas que eu escutei nessa repescagem foi as pessoas falando, ai, eu não estou pronta para participar disso. E isso me dói. Então, esse é o nosso propósito. Porque você teve que passar por essa caminhada para não fazer mais isso. Para não fazer mais isso. e isso me dói que ainda tenha pessoas que não estão... Como assim? Você não está pronta para falar sobre o seu negócio que é extremamente incrível? Peraí, não. Vem cá, vamos falar sobre isso. Você está pronta sim. Entende? Então, esse acho que é o nosso grande propósito. Fazer as pessoas entenderem que sim, elas estão prontas porque elas sabem muito sobre o negócio delas e elas podem apresentar isso para o mundo. E o mundo merece conhecer o negócio delas. Você é a Rios de mim. É isso, né? É isso. E você, Rosi? Qual é a motivação que te leva a compre? Eu fiquei pensando aqui, né? E eu acho que... Eu pensei em duas palavras. Ancestralidade e futuro. Porque quando a gente fala da compre, quando a gente fala do empreender, né? E eu acho que uma das nossas narrativas, o nosso conceito é olhar para a tecnologia ancestral. Quando as mulheres negras, africanas, que vieram escravizadas, né? Que elas mercavam. Elas eram as donas dos mercados, né? Então, a gente resgata no nosso conceito mesmo. A gente está conceituando isso, assim. Porque é a apropriação, né? Resgate e ancestralidade. É a gente saber de onde veio e saber que não é fácil, né? Afinal, né? Nós temos todo esse processo aí. Mas que há que há essa motivação, né? No mercado. E o mercado envolve se comunicar, estar em coletivo, estar com as pessoas, se cuidar e tudo. E aí, o outro futuro é as crias, né? Porque a compra de mamãe preta nasceu a partir da maternidade. Minha e da minha sócia, da Tuani. Então, assim, como que a gente fortalece essas mulheres? Como que a gente faz da visibilidade, né? Sair dessa invisibilidade que nós, mulheres pretas, estamos em números, né? Quando a Dai traz, assim, o número de startups que não eram negras, assim. É absurdo, assim. Como que a gente sai dessa invisibilidade tendo essas potências? Mas, quando eu levanto, eu só penso na minha filha. Então, assim, como que a gente consegue mudar o futuro dessas crianças para que as nossas crianças pretas só possam ser? Que elas não possam ter medo de ser paradas pela polícia, que elas não... Aquela regrinha, né? Eu, né? Entro no supermercado, gente, nunca abre a bolsa dentro do mercado. Gente, eu tenho... Eu sou jovem há mais tempo, né? Aprender esse exemplo hoje. Eu tenho que falar de racismo com a minha filha de quatro anos, assim. Então, eu acho que é isso. É a ancestralidade, pensar o que nos conecta e o que a gente quer construir. Que eu acho que todo mundo, né? Nós estamos aqui sendo mãe, sendo pais ou não, fortalecendo para que as crianças, para que o nosso futuro tenha maiores oportunidades. Então, eu acho que isso é... E a cria que gosta de comer um bom queijo, né? Gente, minha filha... Minha filha gosta de mirtilo. Aí, ela falou para a vó dela, é mirtilo? Aí, ela falou assim, blueberry. Aí, ela falou assim, eu não sei o que. É a mesma coisa mesmo, sabe? É a mesma coisa. Eu falei, é que a coisa é muito chique. Mas, eu falo isso com muita felicidade porque são outras possibilidades, outros sabores. É estar onde a gente quer estar e comer coisa muito boa e viajar e ser feliz porque a gente merece isso, né? E sabe o que eu acho da compra também? Você falou em ancestralidade e futuro. É as conexões e oportunidades de negócio que você gera para essas mulheres, né? A empresa gera, né? Para essas mulheres, né? São quantas mulheres hoje dentro da compra? Olha, a gente tem aí uma comunidade no Facebook de mais de 2.500 mulheres e a gente está num processo bem... Sabe, o pivô está... Eu olhe para a Day, né? A professora está sendo bem feita. Eu estou falando rapidinho. A gente já se conhece só de olhar, né? Mas eu falo isso, gente, porque realmente ginga foi um ponto muito importante para a gente se reconhecer enquanto tecnologia preta, assim, nesse mundão das startups. Mas, quando a gente tem essas mulheres dentro da comunidade e eu falo que a gente está votando porque a gente vai ter um... Olha, spoiler. Vai ter um marketplace e para isso a gente teve que voltar. Voltar para olhar para essas empreendedoras, assim, que escutar essas empreendedoras, assim. Aí, hoje, a gente tem na startup 30... Na nossa quitanda, Que a gente fala... Na vitrine, a nossa vitrine, a nossa quitanda, remetendo justamente a socialidade, essa quitandinha de rua onde uma está do lado da outra e, assim, mesmo vendendo as mesmas coisas, na feira não falta nada, né? Ninguém deixa de vender. Se a minha batata acabou, se tem batata, eu vou vender minha batata aqui e a gente vai contribuir. Então, a gente tem essa quitanda. Hoje, a gente tem 37 mulheres, né? Cricemos, assim, mas olhando, pegando tudo e a gente tem uma prospecção. É um desafio, gente. A gente está sendo muito audaciosa, né? Mas até o final do ano, a gente tem, minimamente, entre 150 e 200 mulheres dentro dessa quitanda. Você tem que ter toda uma preparação. Elas têm que estar preparadas para isso, com o produto, né? Sim, porque a gente vem de propósito. dentro da quitanda. E para elas estarem no marketplace, eu preciso entender se ela vai conseguir vender nesse marketplace e aumentar o fluxo. Então, a gente sempre caminha para trás, né? E depois para frente. E depois para frente. Perfeito. E você, Guinness, qual foi a motivação? Olha, o mais... O que não é louco eu ia falar, o mais louco dessa conversa, na realidade, não é nada louco. Porque sempre parece que a gente está repetindo as mesmas histórias. A minha história é muito parecida com a história da Janaína. E se a gente for procurar aqui internamente, cada uma já tem... Já passou por algo parecido. Eu fiquei dez anos no mundo corporativo e depois de um tempo eu parei de procurar o problema em mim. E comecei a pensar oportunidades. Foi assim que surgiu a Maquida. A gente está num país colônia, então a nossa moda é muito focada na moda europeia ainda. Exatamente. Na moda americana, enfim, o que surge lá fora acaba virando muito hit aqui no país. E falta uma identidade muito grande nas pessoas negras, mas especialmente nas pessoas peliféricas. A Expo Favela, por exemplo, é um projeto muito bacana que vem crescendo com o passar dos anos, novas edições, enfim. E a gente vê uma identidade muito forte nas peliferias que você sabe que você é pobre, que você sabe que você tem uma questão social diferente. Só que dentro desses lares mesmo ainda não se fala tanto sobre a questão racial. Há uma maioria gritante de pessoas negras nas peliferias. E sem a gente saber quem a gente é, a gente fica girando, girando, e infelizmente a rota acaba sendo sempre a mesma. E isso infelizmente é uma perda. Porque quando a gente não fala de raça, a gente não fala da gente, a gente não fala da nossa individualidade, a gente não fala de autoestima, a gente não fala de autoconhecimento, a gente não se fala de representatividade, de se olhar no espelho e de ver beleza em quem você é. E a máquina nasceu dessa minha visão dentro do mundo corporativo inicialmente, não via pessoas como eu. Eu mudei de empresa algumas vezes e eu geralmente era a única negra naquela posição, naqueles espaços e geralmente eu tinha que me vestir com um terninho, um clássico, preto, cinza, o que fosse, o que tivesse ali funcionando naquele espaço. E aquilo não funcionava para mim. até que eu tive uma experiência não muito bacana dentro de um dos espaços que eu trabalhava e quando eu saí do mundo corporativo eu pensei é isso que eu quero fazer. E foi uma loucura porque no lançamento da marca em menos de 30 dias eu vendi todo o meu estoque e a Maquida cresceu muito. Eu iniciei como uma loja virtual e as redes sociais em alta obviamente fez com que do nada o negócio se estourasse e faltava produto faltava faltava tudo porque era uma demanda vigente puçante um monte de mulher preta querendo olhar para si querendo se vestir com ancestralidade querendo lembrar da sua identidade querendo ficar mais bonita nos espaços e aí isso fez uma diferença para mim. Eu estava contando antes da gente começar esse programa quando eu conheci a Ignis eu vindo de uma cidade pequena sem nenhuma consciência racial e quando eu conheço a Ignis eu fico me questionando e eu falei para você o quanto você é importante na minha trajetória e faz oito anos que a gente se conhece e esse ano foi a primeira vez que eu comprei um vestido eu chorei quando eu peguei o vestido na mão até me emociona porque é o que você falou a questão do processo de assimilação das nossas jornadas cada uma dentro da sua experiência do seu território ou num território de uma cidade que na época devia ter uns 150, 130 mil habitantes enfim então você pode ter certeza que esse propósito chegou no coração de muitas mulheres inclusive no meu parabéns e Dai eu quero aproveitar a sua presença aqui para trazer para a gente o que é o Ginga que todo mundo aqui comentou todas as crias são crias da Dai filhas da Dai crias da Dai e falar um pouquinho que você contasse para a gente sobre a participação de mulheres pretas dentro desse programa fica à vontade tá o Ginga ele surge de uma pergunta que é por que a gente tem poucas pessoas negras participando dos nossos programas foi essa pergunta que originou porque para toda pergunta é necessário ter uma resposta e ninguém tinha uma resposta e aí a gente foi buscar a resposta com quem poderia ter a pergunta que eram esses empreendedores então a gente fez uma rodada grande de entrevistas com empreendedores para saber o que estava acontecendo por que vocês não estão vindo para cá o que está acontecendo e aí dentro das respostas a gente percebeu que os programas do jeito que eles estão desenhados por mais que ninguém tivesse pensado sobre isso de forma consciente os programas naturalmente excluíam pessoas negras não atraíam essas pessoas não atendiam as necessidades delas então um exemplo os programas os encontros dos programas acontecem entre segunda e sexta-feira entre nove da manhã e cinco horas da tarde o que os empreendedores negros estão fazendo nesse horário trabalhando nas suas empresas ou trabalhando num segundo emprego para sustentar o sonho de empreender então eles não vêm então o encontro do programa vai ser nove da manhã das nove meio-dia esse empreendedor não vai vir e aí a gente foi percebendo outras coisas dentro desse processo que acabavam afastando esse empreendedor e eu sei que muita gente vai pensar mas é o termo inglês e na verdade não é o termo inglês é entender o que esse termo significa na prática na realidade dessa pessoa e aí a gente está falando de um outro nível de tradução não é só trazer do inglês para o português porque pitch significa discurso não é isso é outra coisa e quando a gente começou a entender isso a gente abriu uma outra conversa aqui dentro que foi não dá para adaptar o programa a gente precisa fazer uma coisa específica não dá para tipo vou fazer uma maquiagem nesse aqui dar uma disfarçada nessa manchinha e tal não dá a gente precisa criar alguma coisa específica e intencional para empreendedores negros e aí a gente teve muita abertura das nossas lideranças aqui dentro para criar o que a gente está chamando hoje de ginga a gente não começou grande porque eu sempre brinco ninguém nasce com 1,80m de altura todo mundo nasce pequeno e aí as coisas vão crescendo e vão amadurecendo até para a gente também poder aprender com o processo então a gente começou com o programa piloto lá em setembro de 22 que a gente fez foi o Black Start que a gente atendeu 20 empreendedores a gente foi lá conversando todo encontro online os encontros de sábado para que a gente pudesse entender como é que funcionava e depois de todo encontro e aí como foi me conta o que você achou me dê feedback reclame mas elogie também caso tenha feito sentido e depois de que a gente terminou o programa foi muito legal porque ele era um programa de validação de modelo de negócio então a ideia era que a gente conseguisse pegar pessoas que estavam trabalhando ali no contraturno e tivessem uma ideia de startup para a gente poder validar e metade dessas pessoas validaram seus modelos de negócio em 3 meses então a gente está falando que em 3 meses o Sebrae originou 10 startups aí vocês vão falar tá mas e as outras 10 as outras 10 entenderam o processo e por mais que tivessem invalidado o modelo e a gente vê isso como uma vantagem porque a gente impediu que essa pessoa investisse o tempo o dinheiro dela fazendo uma coisa que não ia dar certo e ela conseguiu entender que não ia dar certo de uma forma muito mais rápida e muito mais barata eles entenderam o processo para decidir quero ou não continuar empreendendo empreender de fato é para mim ou não eu vou continuar na CLT porque é o que eu me sinto mais confortável e também aprenderam qual é o processo de validar o modelo de negócio então essa pessoa isso é riquíssimo a qualquer momento que ela decide criar uma empresa ela já sabe qual é o passo a passo que ela tem que seguir e provavelmente ela vai entender o que ela fez de errado ou não ou o que ela está fazendo de errado ou não porque a gente deu a ferramenta para que ela pudesse fazer e aí quando a gente chega em 2023 a gente resolve ser ousado com um sonho grande e falar e se a gente criar um hub porque um programa só não vai dar conta e se a gente criasse um hub e aí a gente de novo vai dar passos pequenos mas vai dar passos significativos então o Blackstice evolui porque a gente chama hoje de Ginga Prototipa que é um programa de seis meses focado na validação do modelo de negócio esse programa acontece no Contratour então ele vai acontecer ou durante a semana à noite com encontros também aos sábados para que as pessoas possam participar não é toda semana é quinzenal para que as pessoas tenham tempo de colocar em prática aquilo que elas estão fazendo e uma coisa que a gente gosta muito de trazer é que a gente consegue trazer identificação para o empreendedor porque uma demanda desses empreendedores é Daiane eu quero olhar para a tela do outro lado que a gente faz o programa online justamente para que qualquer pessoa em qualquer lugar do estado de São Paulo que tenha internet ela possa participar para que essa pessoa olhe para a câmera e quando ela olha para a câmera ela veja do outro lado uma pessoa que se parece com ela porque aí a gente já corta o viés do desempenho que é você não vai conversar com uma pessoa que já acha que você não vai conseguir você vai conversar com uma pessoa que entende as suas especificidades as suas particularidades é uma pessoa que não vai fazer você se sentir menor e é uma pessoa que vai te desafiar dentro das possibilidades então dentro do Ginga não é um lugar que a gente baixa a régua é um lugar em que a gente muda o indicador e aí a gente avalia as startups do Ginga de uma forma diferente do que o mercado avalia e a gente avalia diferente nessas fases iniciais para que elas possam ganhar robustez e quando elas estiverem robustas elas possam competir de igual para igual com quem está no mercado e aí tinha uma demanda que as pessoas quando elas me veem elas sempre perguntam o que tem depois desse programa e aí depois do Ginga Prototipo a gente criou o Ginga Imerso que veio ali na esteira que era um programa para quem já tinha validado o modelo de negócio já estava emitindo as suas primeiras notas fiscais e aí descobriu que tinha outros desafios que a gente não tinha ensinado e eram outros desafios que nem sempre se falam na maioria dos programas então a gente estava falando de fato de como é que você constrói o seu DRE e como você faz um planejamento financeiro para contratar pessoas porque você não vai ser meio para sempre a gente não quer que você seja meio para sempre a gente quer que você cresça que você chegue nos seus 4.8 milhões e saia do Sebrae e volte para o Sebrae em uma outra posição numa posição de alguém que tem agora alguma coisa para ensinar para quem está aqui e não apenas para aprender com quem está aqui e aí a gente começou a alimentar esse ciclo e o Ginga Imerso é um programa de sete meses e são programas longos porque a gente quer ter um acompanhamento mais profundo com os empreendedores então são sete meses e aí esse empreendedor ele já está full time e como ele está se dedicando integralmente ao negócio aí a gente consegue fazer os encontros com ele no horário comercial em um dia da semana porque ele já tem mais pessoas dentro da equipe exatamente ele já pediu demissão da CLT e aí ele está se dedicando 100% ao negócio e uma coisa que a gente sempre ensina é que os programas que a gente tem para oferecer não é escola e não é trabalho extra é ferramenta para que você melhore o que você está fazendo a gente está criando maneiras de encurtar o seu caminho se você levaria seis meses para aprender sozinho como fazer aqui você vai aprender em uma semana porque a gente consegue já te dar tudo pronto baseado nas experiências de outras pessoas se você quiser seguir você pode se você não quiser a gente vai te respeitar mas aqui tem um caminho e aí o ano passado foi quando a gente rodou a gente fez o lançamento e tudo mais a gente conseguiu atender 96 empreendedores de todo o estado de São Paulo e a gente teve resultados incríveis assim de aumento de faturamento em 30% de metade dos negócios que estavam na fase de validação metade não 57% de quem veio só com uma ideia saiu com um negócio validado já conseguindo ganhar dinheiro com isso a gente teve empreendedores negros que já estavam captando investimento que a gente sabe que é um desafio e a gente até hoje tem visto o resultado de empreendedores que participaram do Ginga competindo de igual para igual com vários outros empreendedores no mercado e inclusive sendo selecionados para programas fora do Brasil então se você procurar você vai encontrar gente do Ginga que já foi participar de programa na Amazon gente já foi participado de programa a convite do governo dos Estados Unidos e outras afiou o machado aqui né exatamente gente que está tentando internacionalizar para a Colômbia e as coisas estão acontecendo e a gente está vendo poxa o trabalho que a gente está fazendo está sendo efetivo então de fato a gente não baixou a régua a gente mudou o indicador para conseguir atender a necessidade dessas pessoas para a partir disso elas conseguirem chegar onde qualquer outra pessoa consegue chegar e a gente está ansioso porque vai vir por aí porque a gente está planejando outras coisas melhores e maiores para as próximas etapas do Ginga mas eu não posso contar ainda Odai até uma curiosidade minha e também das pessoas que estão nos assistindo que vão compartilhar essa informação riquíssima é por editais como que o empreendedor ele tem conhecimento do início de uma jornada dentro do Ginga ou não tem um início na verdade tem um início mas o início pode ser diferente para cada pessoa então não necessariamente a gente só aceita quem tem uma ideia de negócio então por exemplo quando a gente conheceu a Janaína a Janaína tinha uma ideia de negócio mas quando a gente conheceu a Rose a Rose já tinha um negócio que estava funcionando e as duas conseguiram entrar dentro da jornada então a gente tem possibilidades da pessoa entrar no estágio em que ela de fato está a gente abre as inscrições geralmente uma vez por ano alguns programas a gente abre duas vezes por ano então precisa acompanhar as redes do Sebrae Fora Startups então Instagram LinkedIn do Sebrae Fora Startups porque a gente divulga por lá quando abrem as inscrições ou você precisa conhecer alguém que já fez o Ginga só para você ter certeza se vale mesmo a pena você participar e você pergunta porque as pessoas geralmente falam a verdade a indicação geralmente é muito boa então as pessoas vão te contar se vale mesmo a pena se é legal mesmo se elas estão falando porque ah então estou na frente das câmeras então vou falar que é legal pode procurar a galera e aí essas pessoas acabam fazendo as indicações para nós e a gente recebe as inscrições dessas pessoas mas sempre quando o processo seletivo está aberto então é um edital que a gente abre justamente para as pessoas conseguirem se inscrever a gente não tem nenhum aberto nesse momento infelizmente eu sei que quem está aí olhando e fala meu Deus onde é que eu consigo ainda não chegou o momento mas eu garanto que ano que vem a gente vai ter edital aberto obrigado Dai não é bom porque daí a gente compartilha e a gente vai ter o Potência Negra sim nós vamos ter as aulas a gente já está com o cronograma daí a gente faz o convite para Dai e falar para essas mulheres porque dá tempo delas já conhecerem o programa já ouvi falar estou aqui me preparando numa fase anterior né pode ser que ela essa mulher depois possa ir para essa esteira sim que é o nosso sonho e é uma super ferramenta né quando a gente fala em ferramenta quando a gente fala o que fazer para empreender é buscar essas oportunidades esses programas esses programas então a mulherada que estiver no Potência Negra vocês vão ter oportunidade de conhecer a Daiane lá e falar um pouquinho mais abertamente do Ginga de números daí ela traz para a gente para que vocês possam ficar de olho no Instagram que a Dai passou e se inscrever o ano que vem porque 2025 gente está aí e aí quero que você cada uma de vocês deixe uma dica uma mensagem uma sugestão para as mulheres que estão nos assistindo bom como parafraseando a Rose né primeiro terapia muita terapia muita terapia mas a grande verdade é isso eu acho que para mim foi o que fez diferença entender aquilo que era meu e aquilo que era do outro esse é o primeiro passo que é simples mas não é fácil então sim a gente precisa de terapia a gente precisa de várias ferramentas inclusive a plataforma está aí para ajudar nesse processo e segundo é associação e networking mas não é qualquer associação e networking não dá para eu e não é comparar eu acho que é inspirar não dá para eu me inspirar numa pessoa sei lá num homem branco cis, hétero ou classe média, rica que cria uma startup para vender daqui a dois anos eu preciso me inspirar numa numa Ignis eu preciso me inspirar numa Rose então se inspirar nas pessoas que realmente são parecidas com você pessoas que têm trajetórias parecidas com a sua porque aí você se pergunta você consegue responder ela fez isso então o que é possível para eu fazer hoje todos os dias quando eu acordo eu faço a pergunta para mim que é principal o que é possível fazer hoje então tem dias que eu acordo que eu estou super super motivada estou super bem estou elétrica eu falo hoje eu consigo fazer isso, isso, isso e tem dias que eu acordo que eu falo assim que é aquela frase hoje o meu mínimo é o meu máximo hoje o meu mínimo é o meu máximo exato então eu estava contando ontem eu tinha um compromisso quatro horas da tarde e eu olhei para o relógio e falei assim que horas que eu preciso levantar uma hora uma hora dá tempo e foi a hora que eu levantei porque o meu corpo eu pedi a cama e está tudo bem e está tudo bem sabe muito obrigada Jana foi um prazer conhecê-la o prazer foi meu e Rose que dica que frase sabe tem um eu acho que não deixar o medo paralisar a gente eu acho que tem sido importante assim porque é isso a gente tem medo de não acreditar de duvidarem da nossa potência então esse medo para terapia a gente brinca mas também assim o cuidado espiritual tá gente eu acho que a fé independente de qual seja ela move ela faz a gente não deixar de acreditar em alguma coisa então eu acho que a partir do momento que também você acredita acredita em você né e a gente não paralisa mais ou se paralisa a gente entende esse processo e principalmente buscar aí essas redes sabe segue lá gente acompre João e Preta mas assim estamos aqui assim para indicar e se a gente não tem a gente sabe quem tem e a gente vai a gente sabe o telefone de quem tem né é ótimo essas redes né e é isso eu acho que eu estou muito tocada por essa frase assim faz um tempo que eu quero trabalhar tanto para que eu não precise mais existir sabe porque a gente vem de dores a gente vem de escassez e a gente vem nascendo pensando que a gente não tem estruturas que acolham as nossas demandas quando a Day traz sobre essa régua sabe não é a régua é criar oportunidade de entender nossos processos então os indicadores né então indicadores e que a gente faça tanto isso que as pessoas e que chegue um dia que a gente não precisa estar que a gente tem outros negócios bem mais divertidos e mais legais do que né chorar as pitangas e tal porque a gente faz isso também é importante né então é isso vem com a gente vem com nós obrigada mais uma vez na sua presença Ignis Ignis que está aqui no dia do aniversário do filho é muito importante do Marte gente olha que os nomes tem uma frase que eu já ouvi que eu não me recordo de onde de quem é a frase mas ela fala que feito é melhor do que perfeito ah lá em Itatiba a gente fala isso será que foi de lá isso é do interior isso é do interior vamos começar vamos botar em prática eu acho que a melhoria ela sempre vai ser necessária eu comecei lá oito anos atrás há quatro anos atrás eu estava melhorando hoje eu ainda estou melhorando pelo meu negócio pelas pessoas que eu quero atender pelas minhas clientes por tudo que eu almejo para a minha marca para o meu negócio e para a ambientação de mulheres pretas que eu espero uma evolução grande aí para a vida eu ia falar pelas próximas décadas mas para a vida eu acho que a gente tem que começar começar e a adaptação sempre vai ser necessário é é muito importante que você tire do papel e comece a fazer você vai ver que com você fazendo você vai criar ferramentas você vai aprender novas tecnologias você vai conhecer pessoas que vão mudar a sua vida mudar o seu processo às vezes mudar o seu negócio e é isso a vida está acontecendo Oi, Gris eu falo que ando com duas plaquinhas em construção calculando a rota eu virei o Waze você vai que ótimo o que eu posso dizer depois de tudo isso entendendo que no Ginga inclusive a gente trabalha com uma maioria de mulheres negras o que eu posso dizer é calcule o quanto você está disposta a perder porque empreender vai te exigir coisas que você precisa saber se você está disponível se você está disposto a entregar então calcule o que você está disposto a perder para que quando você precisar entregar ou quando você for cobrado ou quando de fato essa perda acontecer ela seja dentro do limite que você estabeleceu porque por exemplo às vezes a gente vai investir dinheiro no negócio e aí você fala vou pegar toda a minha rescisão meu FGTS e vou investir mas você realmente pode investir tudo não vai te fazer falta não tem outras coisas que você precisa fazer será que você não precisa fazer um cálculo talvez eu precise gastar só 20% nesse plano e os outros 80% precisam estar direcionados para outras coisas acho que entender esses riscos e conseguir calcular o que faz sentido ou não vai te ajudar a estar num lugar que apesar de ser desafiador ainda é um lugar que promove segurança acho que para mulheres negras isso é muito importante e pegando o gancho da minha amiga Day eu já vou deixar aqui um convite muito especial para as mulheres negras que já empreendem ou que ainda desejam empreender vamos pensar um pouquinho no que a Day trouxe aqui para a gente e para isso o Sebrae Delas vai lançar agora no dia 30 do 7 das 9 às 13 vai estar o link para vocês poderem fazer a inscrição nós teremos aqui o lançamento presencial na sede mas você poderá também acompanhar esse lançamento no Youtube do Sebrae São Paulo onde a gente vai apresentar o programa Potência Negra para mulheres empreendedoras negras e que sonham em ter o seu negócio tirado no papel igual a Ignis falou começar esse projeto é um programa gratuito as aulas serão às quintas-feiras à noite das 19h às 22h pensando na questão até que a Dayane trouxe das experiências e que se encaixam melhor dentro do público então não fique fora dessa acompanhe as nossas redes sociais no Youtube ou também no Instagram do Sebrae São Paulo Sebrae SP que a gente está divulgando aí durante toda a semana o programa Potência Negra eu agradeço cada uma de vocês pela disponibilidade e não deixe de seguir o Sebrae São Paulo tá com dúvida? liga 0800-570-0800 tá com preguiça de ligar? manda o WhatsApp porque o nosso 0800 também funciona pelo WhatsApp e se puder dá uma passadinha nos nossos escritórios regionais que tem muita coisa especial para você o que o nosso é o 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 Legenda Adriana Zanotto